O Comitê Operativo de Emergência Provincial sobre a Covid-19 de Gaza está preocupado com o crescente número de pessoas que não cumprem as medidas de prevenção do novo coronavírus. Segundo o Comitê, a situação tende a agravar-se nestes últimos dias, depois do estado de emergência. O aumento de casos de venda e consumo de bebidas alcoólicas, o não uso de máscaras em locais públicos e o envolvimento de crianças no comércio, nas ruas e mercados, são alguns casos de violação das medidas de prevenção da Covid-19 naquela província. Estudo publicado pela revista Science Advance revela que países com vacina obrigatória para tuberculose têm taxas mais baixas de infecção e morte por Covid-19 durante o primeiro mês da pandemia. A pesquisa analisou a taxa diária de casos de novo coronavírus em 135 países e de óbitos em 134 ao longo dos primeiros 30 dias da pandemia em cada nação. Pesquisas sugerem que a vacina tem efeitos benéficos na imunidade contra uma variedade de infecções relacionadas com o pulmão, que vão além da tuberculose, o que torna um candidato para a prevenção contra a Covid-19. As Nações Unidas pediram a todos os países para que seja dada prioridade a reabertura das escolas sempre que houver controlo da transmissão local do novo coronavírus, alertando que o encerramento prolongado pode provocar uma catástrofe geracional. De acordo com o relatório da ONU, já se verificava uma crise na educação no mundo antes da pandemia, com mais de 205 milhões de crianças que não estavam escolarizadas e nos países em desenvolvimento, apenas uma quarta parte dos alunos do ensino secundário tinha terminado os estudos com competências básicas. Sabia que amamentar durante uma gestação não prejudica o desenvolvimento do bebê no útero? É possível manter a amamentação numa nova gravidez se for o desejo da mulher. É indicado interromper a amamentação caso haja ameaça de parto prematuro. O hormônio que controla a ejeção do leite também estimula o útero a contrair. A estimulação do mamilo pode iniciificar o trabalho de parto, porém esse hormônio sozinho não é capaz de iniciar o trabalho de parto. O útero está na fase de carregar o bebê, bem protegido contra um trabalho de parto precoce. É para você! Música Música Música